Aqui no site do Esporte MS, pela primeira vez a gente tem o prazer de conversar com o Elvio Bernal, que é o presidente do Esporte Clube Campo Grande, que está na Série B do Campeonato Grosense, Elvio, e é um time que sempre deu trabalho, aquele azul e branco, algumas vezes quase chegou, ano passado inclusive quase chegou. Como é que está o início de trabalho para disputar o campeonato da Série B? O campeonato, eu tenho certeza de que a Série B vai ser bem disputada. O Campo Grande está com um projeto a longo prazo, a médio também, mas nós temos certeza de que faremos uma boa competição. Saiu uma reportagem sobre o profissional e posso dizer que essa reportagem não tem a ver com o profissional especificamente. Foi com relação ao sub-18, mas alguns jogadores que participaram da competição passada, eles são do profissional. E tenho certeza que alguns deles farão parte do nosso campeonato também. Só para esclarecer também ao amigo internado, inclusive aqui no site do Esporte Médio, nós também colocamos a matéria, que ia ter esse amistoso lá, sub-18, até que o Valdir Fontini acabou falando conosco. Na realidade, vocês levaram mais o campeonato do sub-18 para que o time do Camapuã se aprimorasse tecnicamente, do que praticamente o Campo Grande, então? Sim, porque no sábado, na realidade, foi um amistoso entre o Campo Grande e o Camapuã. E nesse amistoso nós ficamos sabendo que o Camapuã irá utilizar no profissional. Mas não tem nada concreto com relação aos profissionais. E por falar em profissional, como é que está o profissional? Quem vai comandar essa equipe de treinador, comissão técnica? Já está definido até por conta que já falta pouco mais de 12 dias para começar o campeonato, né? Com certeza. Mas eu acho que isso aí não é uma sangria desatada, que tem que ser com urgência. Nós estamos assim com a nossa comissão técnica já quase preparada, né? Falta só alguns ajustes para que possamos montar essa comissão e atrair os nossos atletas, né? Para que possamos, lá na frente, estar disputando esse campeonato. O campeonato, vocês vão jogar basicamente no Morenal? Sim. Tudo depende do laudo, né? Que nós vamos ver até amanhã, temos um prazo até 5 horas para ver esse laudo. Mas se não der certo, nós vamos mandar o jogo em outro lugar.